Denúncia. No dia 4 de setembro, o Wellington esteve na comunidade Vila da Glória, zona sul de Teresina, para gravar imagens da creche Nossa Senhora Aparecida, fechada ainda no governo de Firmino Filho. No dia 6, o candidato do PSDB fez uma caminhada naquela comunidade. Dona Benta Xavier, líder comunitária, uma senhora de 59 anos, o procurou para tentar saber se ele teria alguma solução para a creche. Sem qualquer explicação, Firmino, visivelmente descontrolado, reagiu agredindo-a verbalmente. Eu soube que ele estava na comunidade, aí eu fui lá, abri a creche, aí chamei uma outra pessoa, um testemunho, digo, vamos aqui, vamos falar com ele a respeito do descaso aqui, aqui na nossa comunidade. Aí então, nós ficamos lá e eu cheguei, eu peguei no braço dele, dê uma olhada aqui, o descaso aqui na nossa comunidade, o que está acontecendo. Ele estava tão agitado, eu dizendo para ele, até uma licitação que veio para cá, para onde foi essa verba. Aí ele ficou tão agitado que eu vendo qualquer hora ele passar a mão, entendeu? Uma pessoa veio por trás e puxou ele, né? O Firmino estava agitado demais. Aí então, quando veio uma pessoa por trás e puxou ele de perto de mim, aí uma vaia. Eu saí em plano de choro, entendeu? E foi aplaudido por ele, né? A vaia que o pessoal dele me deram. A creche já carregaram porta, já carregaram janela, carregaram pia, a instalação elétrica já não existe mais, um teto maravilhoso, tudo de primeira lá e abandonado assim. É um descaso da parte dele, do PSDB mesmo, entendeu? Eu não estou xingando ninguém, só estou dizendo, estou falando a verdade. Prestamos nossa solidariedade a Dona Benta Xavier pelos insultos de que foi vítima.